13 minutos, presidente, só para não errar no começo da fala e não terminar. Queria pedir aos senhores vereadores, permissão aos senhores para que na tarde de hoje se pudessem não apartearem, tendo em vista que hoje eu vou falar prioritariamente para quem está nos acompanhando em casa. Quero pedir à assessoria da casa que inicie meu pronunciamento hoje com a matéria produzida pela imprensa, devidamente autorizado pela Band, se não me falha a memória, o uso da matéria produzida, matéria jornalística produzida pela Band, em que inicio a minha fala. Então, pedir ao Ari que solte as imagens e pedir desculpas aos senhores vereadores pela não, se possível, não apartearem para que eu não perca aqui o ritmo da tarde de hoje. A informação foi divulgada pelo site de Notícias UOL. A reportagem afirma que o ex-prefeito de Blumenau, João Paulo Kleinob, teria mandado fraudar a concorrência de uma obra. Na transcrição da escuta telefônica, Kleinob pede que o ex-secretário de obras, Alexandre Brollo, invente projetos fraudando datas. O telefonema, interceptado com autorização da Justiça, faz parte do inquérito da Operação Tapete Negro, deflagrada pelo Ministério Público de Santa Catarina no final do ano passado e que apura a existência de um esquema de corrupção montado em Blumenau e que teria causado um prejuízo aos cofres públicos de pelo menos 100 milhões de reais. A URB, Companhia Urbanizadora de Blumenau, entrava em concorrência pública por uma obra da cidade. Por ter status de empresa pública, havia dispensa de licitação, na comparação de orçamentos que a fraude começava. Empresas particulares faziam orçamentos acima do apresentado pela URB. Ela, então, vencia a concorrência, alegando não ter condições de tocar a obra sozinha ao URB Tercerias do Serviço. Entravam novamente no esquema as empreiteiras privadas, que desta vez apresentam preços menores que os iniciais e eram subcontratadas pela URB. A diferença entre o que a Prefeitura iria pagar à estatal e o que ela deveria repassar às empresas privadas seria dividida entre os participantes. Muito bem. Este é o início da conversa para não faltar informação. E o início da conversa para nós entendermos do porquê que o ex-prefeito João Paulo Caran Kleinwing hoje é secretário de Estado. Ele hoje é secretário de Estado porque ele não quis se submeter aos processos que ele responde, subirem à Brasília e ele responder junto ao Ministério Público Federal e não se submeter às averiguações que seriam feitas pela Polícia Federal em todo este imbróglio que resulta inicialmente só e tão somente de constatações feitas dos telefonemas, pelos telefones dos envolvidos. Imaginem os senhores e as senhoras se esta averiguação ela perpassar aquilo que está constando nos telefones. Imaginem os senhores se no andar dos trabalhos nessas averiguações, espero que isso aconteça, apareça a figura do delator ou dos delatores. Imaginem os senhores que vai acontecer no município de Bulmenau para o além das horrendas imagens que nós verificamos aqui no final de 2012, horrendas, porque elas nos envergonharam e continuam nos envergonhando. Agora, Ari, queria te pedir para colocar a segunda imagem, que é um gráfico. Um gráfico que nós nos valemos com base em informações do Estado e base em informações do Tribunal Superior Eleitoral nas últimas eleições que nós concorremos. Para aqueles que estão em casa, para aqueles que estão em casa, vejam bem a apuração feita pelo Tribunal Superior Eleitoral dos políticos ficha suja. Aí estão os partidos políticos e os políticos ficha suja barrados pelo Tribunal Superior Eleitoral. E aí tem gente que tem coragem de vir na tribuna da Câmara falar de outros partidos, do vereador Jefferson. Está lá o PSDB como o maior, está lá o segundo PMDB, depois estaria o DEM, que é na verdade o PSD e o DEM junto, que teriam 36, depois teria o PP com 30, depois o PR com 25, depois o PSB com 23, e depois o PTB, depois seguiria nos outros partidos. Isso é para aquele ou aquela que quer falar em político ficha suja, e político que congrega na sua base aqueles praticantes de sujeira no nosso Brasil, parem com brincadeira e passem a falar a verdade para o povo brasileiro. Aí está a apuração feita pelo Tribunal Superior Eleitoral. E por isto, estas manobras de irem ou não, assumirem ou não, espaços federais para responderem por aquilo que praticaram contra o povo de Blumenau. Próxima imagem, Ari. Aqui vai dar de ver pouco, mas quero dizer aos senhores, dentro desta operação tapete negro, nos processos todos que quem responde, 39 mais um respondem, segundo informações, há denúncias sobre crime à administração pública, fraudes em licitações, desvios de verbas públicas, e associação criminosa, que eu ouso traduzir aqui, em formação de quadrilha no município de Blumenau. E olha que isso só dentro daquilo que está nos telefonemas, eles não vazaram, ficaram na área de obras, não foram para a área de planejamento, não foram para a área de educação, não foram para a área de saúde, porque se abraçarem a todas as áreas aqui, dentro daquele período de 2005 em diante, com certeza, alguns outros crimes estariam sendo respondidos aqui. Então as pessoas têm que saber disso. E como é que era o funcionamento disso? A imagem anterior já informava, obras mais urbanizadoras, mais terceirização, e os crimes que foram praticados estão respondendo hoje. Por isso não há um encerramento. Alguém entendeu aqui que havia um encerramento de procedimentos na Operação Tapete Negro, seus envolvidos? Não. A Operação Tapete Negro tem seus envolvidos, os crimes continuam rodando, infelizmente no estado de Santa Catarina, aqui no estado de Santa Catarina, tem segredo de justiça, infelizmente, e aí não aparecem os envolvidos. Pode soltar a outra... Aqui é para ficar claro quem são os responsáveis. Tripudiaram em cima da Câmara de Vereadores, mas os responsáveis pela Operação Tapete Negro e por todas essas sacanagens que, na nossa compreensão, aconteceram aqui, que tem que aprofundar, está lá. Quem é o ordenador primário? Ora, gente, o ordenador primário era o prefeito da época. Este era o ordenador, inclusive aparece nos telefonemas, mandando ou encaminhando. Imagina falando por telefone. Se faziam isso por telefone, imagina o que faziam no tete a tete, no pé de ouvido. Prefeito mandando fazer as fraudes, cometer os crimes. Quem era o beneficiário indireto? Ora, o beneficiário indireto, naquele período, depois da reeleição do João Paulo, o beneficiário indireto era o candidato Jean Jackson Kuhlmann, que era seu candidato a prefeito. Este era o esquema. Depois deles, depois dessa estrutura, vinha a estrutura de secretariado, do núcleo duro do Napoleão. Ou melhor, do núcleo duro, vereador César, do João Paulo Kleinobing, que era quem fazia as manobras. E aí todos nós sabemos quem era o núcleo duro do João Paulo, ou quem foi excluso do núcleo duro do João Paulo, que era o segundo dos beneficiários. Depois, numa ponta, vinha, além dos secretários, vinham, eventualmente, os vereadores ou candidatos a vereadores, que, por uma razão ou outra, se beneficiavam da execução de uma obra ou não, da mudança de uma obra ou não, da nomeação de um cargo comissionado ou não, da nomeação de alguém na urbanizadora ou não, de todo esse rolo. Então, não está no ataque à Câmara de Vereadores dentro do tapete negro. Dentro do tapete negro tem que responder quem aparece, e precisaria aparecer mais. E o Poder Judiciário precisa dar respostas. O então prefeito, o então candidato beneficiário, que apareceu, inclusive, em ligações telefônicas, os secretários que estavam ali, e aí, felizmente, o Ministério Público parou. O Ministério Público parou nos cargos comissionados, parou ali embaixo em alguns cargos envolvidos, porque se ele puxa a garateia toda e vai buscar todo mundo que está envolvido no tapete negro, olha, Charles, ia, não ia terminar esse processo, como eu sei que talvez tenha dificuldade de buscar esta relação. Por isso, senhores, na minha compreensão, todo esse esquemão, ele maculou a política também na legislatura passada, macula a política nessa legislatura, porque dentro dessa casa tem gente que fazia parte daquela estrutura e que, mesmo que não diretamente, mas indiretamente, beneficiou-se daquela estrutura, sobram poucos, muito poucos. Porque eu quero dizer, solta outro lari, eu vou fazer a explicação aqui. Vereador César, sim, não tem nada a ver com essa história, vereador Ivan Nats, nada com essa história, Adriano Pereira, nada com essa história, Jefferson Forest, nada com essa história. Esses eu tenho certeza absoluta que não estavam envolvidos, e não estão envolvidos nesses rolos todos. A partir de 2010, quando houve um racha dentro do governo, com a eleição do Jovino aqui na Câmara de Vereadores, ficou, ou ficaram, aparentemente, fora dessa estrutura. O vereador Marco Antônio, o vereador Marcos da Rosa, o vereador Mantel, o vereador Becker e o vereador Beto. O vereador Becker, no meio termo, porque o vereador, o então vereador João Beltrame, candidato João Beltrame, estava na estrutura de governo, então há um comprometimento aqui. Mas estavam dentro da estrutura de governo, além daqueles passados, além daqueles passados, vereador Mário Hildebrandt, que era secretário, vereador Célio Dias, que está na urbanizadora, responde o processo, vereador Célio Dias, vereador Fábio Fidler, que responde, responde, vereador Robinho, que responde, vereador Almir Vieira, que está envolvido no processo, todo aquele rolo lá da parte de manutenção, obras, fura-fila, não fura-fila, e coisa nesse sentido. E o vereador, são os vereadores que estavam, e que estão por aqui agora, hoje, que estavam envolvidos, que estão envolvidos nessa situação, e que podem daqui a um pouquinho serem chamados a responder dentro de todos os processos que rodam. Mais uma, mais uma. E aí estão, senhores, senhoras, que estão em casa, o que envolve a Operação Tapete Negro? Lá de 2006, só nela, a manobra dentro, segundo o Ministério Público, a manobra de pelo menos 150 milhões de reais, dentro dessa história toda, uma manobra de aproximadamente 150 milhões de reais, e que foram, como eu disse antes, baseadas exclusivamente em escutas telefônicas. Ali pode passar a outra. E eu vou concluir, aqui as contas, o que acontecia, contas com obras já feitas, contas apresentadas com obras já feitas, contas com obras fictícias, terceirização, quarteirização, e obras que foram problemáticas nesse período. E aí, o delator pode vir lá da sociedade também. Você que sabe disto, pode vir lá de dentro. Pode vir. Pode nos ajudar. Pode ajudar a esclarecer essa situação. E se nos ajudar a esclarecer essa situação, se nos ajudar, nós vamos abrir os braços para onde for necessário, para demonstrar que tudo isto realmente tinha acontecido. Porque, repito, toda esta celeuma deu-se tão exclusivamente com aquilo que conseguiram pegar nos telefonemas. Imaginem o senhor e a senhora, o que que não fizeram nos bastidores nesse período, não fizeram nos bastidores nesse período, naquilo que não foi telefonado. Vereador Ivanates, para o além disso aqui, por exemplo, poderíamos trazer aqui dentro dessa história toda, o como fizeram para fazer isso que fizeram com vossa excelência, mostrando aqui hoje. A vinda da Foz para cá. Imagina, se vai para lá. Imagina se vai para o transporte coletivo. Imagina se vai para o transporte escolar. Imagina se vai para as obras liberadas irregularmente no município de Blumenau. Imagina se vai para os secretários beneficiários com obras, com programas que aconteceram aqui em Blumenau, e que eles manobraram, manobraram ilegalmente, manobraram imoralmente, e acabaram se utilizando. Mais um minuto para concluir, presidente. Não tem mais tempo. Acabou o seu tempo. Que a regra valha para todos os outros. Passamos a ouvir o vereador Adriano Pereira, vice-líder, que dispõe do tempo de cinco minutos. Então, quando o vereador Adriano chegar... Aplausos Aplausos Aplausos